Salve, salve, tropinha! Aqui quem fala é o Charlin. O vídeo de hoje é relacionado ao MC Henrique, né, cara? Que esse MC apareceu aí e viralizou nas redes, no TikTok, várias paradas. É o seguinte, cara, que ele lembra muito o Kevin, mano. Não só o físico, tá ligado? Mas também a voz cantando, pá. Certo que o moleque usa o Kevin também de inspiração, né, mano? Enfim, mas eu vou botar aqui pra vocês, mano. Tá bom o bagulho, mano. Papo reto, mano. Eu vou colocar aqui pra vocês, mas antes, siga só, tropinha. Me segue lá no meu Instagram novo, mano, que eu tô postando os conteúdos pra frente lá, mano. Várias paradas da hora. Daí vocês vão conferir, só seguir lá. Valeu, família? Então pega a sua visão agora, o MC cantando aí, o Henrique, tá ligado? Pega a visão aí, tropa. Inclusive, passe no clipe lá dele, né, mano? O nome da música tá passando na tela. É! A hora é demais, né, mano? Lembrou nosso querido Kevin. E não é só, tipo, a voz e tal, e a afeição. É o gesto que ele faz no clipe e tal. Mano, papo reto mesmo. O bagulho parece, mano. De verdade. O que vocês acham, família? Ele de lado ali parece o Kevin, mano, com a Juju, tá ligado? E os gestos lembram muito, mano. É até o estilo de música, né, cara? Papo reto, mano. O que vocês acham aí, família? Eu acho da hora, né, mano, a rapaziada que aparece, assim, ainda mais que faz lembrar o Kevin, né, mano? Tem os moleque que aparecem no TikTok direto. Tem uns vídeos que eu vou botar pra vocês aqui, da menina mostrando o cara cantando com a mesma voz do Kevin, tá ligado? Mas quem vê cara, não vê coração. Entre quatro paredes pela escurinha. Caiu na lábia e provou minha intenção. Ah, 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 e não te esqueci desde o tempo de criança. O que vocês acham, tropa? Da hora, né, mano? Pra frente. Da hora essa rapaziada que faz lembrar o nosso falecido, né, mano? Que vai ser sempre eterno no nosso coração, tá ligado, Kevin? Mas é isso, família. Tamo junto aí. Muito obrigado pra audiência. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo.